Salve pessoal, amigas e amigos do canal a mil por hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta terça-feira com mais um vídeo inédito para falar da décima etapa da Fórmula Indy na única visita da categoria estadunidense de monopostos ao Canadá no circuito urbano de Toronto, em Ontário. Antes de a gente entrar no assunto Fórmula Indy, lê mães suas histórias, a gente tem que continuar promovendo esse terceiro lançamento meu pela Gulliver Editora, foi um sucesso na pré-venda, os exemplares estão chegando, postem nas redes sociais, marquem o autor, marquem a Gulliver Editora, marquem o Jô Beramaral, bora, vamos publicar dedicatória, capa, tudo mais, foto posada com esse estilo assim, né? Tanto serridente, tanto feliz, sorriso com o gato, tá certo? Então pessoal, convidando vocês a participar das tardes e noites de autógrafos que nós teremos em julho e em agosto. Julho é para pilotada no kart, Copa Brasil de Kart, que eu vou estar comentando a partir de sábado, próximo dia 22 e a gente vai fazer não só os comentários, 22, 23, depois 28 e 29 de julho, como também nós vamos ter uma tarde de autógrafos na quarta-feira, dia 26, a partir das 3 da tarde, lá no Cartódromo Beto Carreira. Então, se você tá aí assistindo, se você é piloto, se você é pai de piloto e tá afim de comprar Alemanha em suas histórias, é só chegar que a gente vai ter um espaço no restaurante do Cartódromo para poder fazer essa distribuição de livros, né? Claro, distribuição, venda mais autógrafo e também teremos Quas Heróis e também teremos Saudosas Pequenas, caso haja interessadas e interessados, é só me procurar por lá no dia 26, 3 da tarde. No dia 10 de agosto, às 6, a partir das 18 horas, quinta-feira, esquina do Meninão, na rua Mons. Manuel Vicente, 131, na Vila Mariana, em São Paulo. E no dia 12, no sábado, no bar Beery Belly, na rua Caravelas, 319, no mesmo bairro, a gente vai ter outra tarde, barra noite de autógrafos. Fora a do dia 18, uma sexta-feira, nós vamos sextar em Santos, no litoral de São Paulo, na Realejo Livros, na Avenida Marechal Deodoro, número 2, no bairro do Gonzaga. Então é isso, galera. Sobre o Le Mans e suas histórias, ficamos por aqui e agora vamos falar da décima etapa da Fórmula Indy. Imagens na tela, a prova de Toronto, olha, se não tem corrida de rua e não tem confusão, não é corrida de rua que vale a pena. Já teve uma pancada logo na primeira curva, Benjamin Pedersen, o estreante Tom Blankvist não teve sorte, os menos votados de sempre, Ryan Hunter-Rey, Stingray Hobb, Benjamin Pedersen, todo mundo participando dessa melê da primeira curva, o Gran Hay-Hall tendo que dar a volta atrás ali do pórtico de Toronto, foi uma bandeira amarela longa para uma corrida de 85 voltas, foram 8 ou 9 voltas sob intervenção do safety car. E o Christian Lundgaard, que largou na pole position e vinha já de ótimas atuações na categoria, liderou no começo da prova, que depois teria também, por conta das diferentes estratégias, dezenas de outras situações de pilotos líderes da competição. Tivemos o Alex Palou continuando sua competitividade rumo ao título, eu diria. Acho que esse título ninguém tira do Alex Palou mais. Eu sei que faltam ainda 7 corridas, eu sei que ainda faltam 3 corridas em circuito oval, que falta ainda Nashville, que falta mais uma prova em Janápolis, que falta Portland, que falta Laguna Seca. Teremos a rodada dupla de Iowa nesse final de semana, inclusive já aviso que a gente vai fazer conteúdo inédito ao vivo na próxima semana, porque não temos como editar absolutamente nada, porque eu vou estar em viagem e não tem como levar o computador, porque o trabalho que é esse aqui atrás, então não tem nem porquê. Eu não tenho programa de edição no laptop, então não tem, infelizmente, não vou ter como editar vídeos. Então a gente vai fazer resenhas ao vivo quando der para fazer, por conta forçosamente do trabalho da Copa Brasil de Kart, tá certo, pessoal? Então é isso, basicamente o Lundgaard tinha um carro muito rápido, a estratégia funcionou, o carro dele estava perfeito e ele consegue uma ultrapassagem absolutamente decisiva na altura da 62ª volta sobre o Alex Palou e leva a corrida com grandes sobras, grandes sobras mesmo. E é de se pensar, porque a Ray Hall Letterman Lennigan vem tendo um ano miserável. O próprio Lundgaard teve dificuldade para se classificar na Indy 500. Ele, o grande Ray Hall, o Jack Harvey, enfim, o Jack Harvey, acho que tirou o Ray Hall com a inscrição da Ray Hall Letterman Lennigan, mas o filho do Bob Ray Hall acabaria largando numa substituição do Stephen Wilson, acabou largando com a equipe Dry and Rainbow naquela corrida. Então, uma situação que realmente não diz respeito a uma equipe que, se não é das mais competitivas, nunca, eu diria, que decepcionou tanto quanto nesse ano, inclusive fala-se até que a escuderia terá muitas mudanças em 2024, que o Jack Harvey não fica na categoria, que o Grand Ray Hall poderia se retirar voluntariamente do esporte, mas o seu Lunga, como a gente pode brincar, o Christian Lunga, que foi o primeiro piloto dinamaquês na história da Fórmula Índia que ia vencer uma corrida daquela categoria, o Christian Lunga só comprovou aquilo que a gente já imaginava que ele faria na categoria. Ele é um piloto muito centrado, muito correto no que faz, muito focado, rápido e inteligente. Leitura de corrida com estrategistas é muito boa. E aí, com o carro perfeito, tal como aconteceu com o Kyle Kirkwood na etapa de Long Beach, então nós já tivemos aí dois novatos que se sobressairam, ou dois pilotos jovens, na verdade, que se sobressairam em circuitos urbanos. O Kyle na única vitória da Andretti na temporada e o Lunga, naquela que poderá até vir a ser a única vitória da Reihon Letterman Lening em 2023, mas não importa. É um grande resultado. Dá uma credencial enorme para o piloto. E quando você fala em possíveis mudanças do mercado para a próxima temporada, com a City Season aberta, com a provável saída do Palo rumo a McLaren, com Rosenquist, com os dias contados naquela equipe. E mais, fala-se, Pagelô saindo, Castro Neves saindo, fala-se também do Ben Pedersen não tendo mais vez na categoria, o Sim Ray Robb é outro que não deve ficar, o Linus Lungus vindo. Possíveis mudanças entre os pilotos, então o passe do Christian Lunga passa a ficar mais valorizado com esse triunfo. E o que dizer do Palo, que fez uma corrida incrível, largou da 15ª posição, chegou a liderar a corrida, chegou em segundo, e caminha para o título. 110 pontos de vantagem para o Scott Dixon. Isso dá duas corridas, pontuação máxima de duas corridas do piloto espanhol sobre o seu principal rival na classificação do campeonato, que é exatamente o Scott Dixon. O Joseph Nilgarden é o terceiro colocado da tabela, Marcus Erikson vai despencando, é o quarto, já chegou a liderar, ganhou a primeira etapa, depois não conseguiu muito mais na temporada da Fórmula Indy. Claro, o Will Power segue sendo, talvez a decepção muito por conta dos problemas familiares, menos do seu desempenho, isso foi algo que as pessoas aqui no canal explicaram, porque o Will Power não vinha num rendimento tão bom. Andretti salvou-se com o terceiro lugar do Carlton Retta, o melhor resultado do Ertinha na temporada. Romain Grosjean, vocês viram aí, mais uma biaba. Romain Grosjean, depois de dois pontos consecutivos, desaprendeu. E aí o pessoal fica perguntando, pô, o que vai ser no INSA ou no WEC onde ele for correr em 2024 com a Lamborghini? É, o funileiro e o pessoal da Fibra vai ter problema, a Ligia vai ter problema. O Romain Grosjean realmente, ele pode ser um piloto muito rápido, ele é um piloto rápido, isso é incontestável, mas, cara, tá lembrando muito o que era o Andretti César. Daqui a pouco a gente vai ver o Romain Grosjean aí fazendo a leste na própria Fórmula Indy. E é muito difícil, né, pra um piloto que chegou com status, que na Dale Coyne fez corridas excelentes, na própria Andretti também andou bem, mas é um piloto de muitos altos e baixos. E altos e baixos não combinam com a Fórmula Indy. Então, quando você vê o Alex Palou numa temporada, eu diria até que de exceção, tendo ganho três corridas seguidas, tendo ganho quatro em cinco etapas, quatro em seis basicamente, né, porque agora essa foi mais uma prova que ele não ganhou, mas foi ao pódio, como segundo colocado. Então, essa é a chave pro Alex Palou ser campeão, ou buscar mais um título, segundo em três anos, ou ser um postulante ao título. Coisa que o Grosjean não consegue ser, o Grosjean consegue ser protagonista, a Andretti não consegue ser protagonista, a McLaren não consegue ser protagonista, e mais uma vez é Pense que contra ganasse. Mais uma vez é Pense que contra ganasse. Não tem jeito. O que a gente tá vendo é exatamente aquilo que tem se desenhado na categoria nos últimos anos. Não tem jeito. A Indy é competitiva? É. É equilibrada? É. Mas... As equipes que têm estado no topo são praticamente as mesmas já, ó. Com raras exceções, como o título do Hunter Ray. E aí... Não sei. Não sei. Tomara que as coisas mudem na categoria em 2024, que venham novos players. E, de repente, o seu Lunga, o Christian Lunga, poderia vir a ser uma dessas novidades boas para o futuro, quem sabe, né? Ser aí muito valorizado. Eu sei que a equipe deve ter tirado uma mochila de toneladas de pedra nas costas. Que Dave Letterman e Mike Lennigan, que são os sócios do Bob Ray Hall, devem estar bem contentes. E aí vamos pra Iowa. A próxima prova rodada dupla do campeonato, que será disputada nesse final de semana. E, claro, a gente vai ter resenha, só que vai ser ao vivo aqui no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Combinado? A gente se vê nessa quinta-feira com o TBT, falando dos 50 anos daquele mega acidente do GP da Grã-Bretanha. Vocês sabem o que aconteceu naquele dia? Eu conto pra vocês na próxima quinta-feira. Tchau!